Ferenda Diácono Gabriel, Ferendas Religiosas, Beleza dos Irmãos e Irmãs em Nosso Senhor Jesus Cristo, associações religiosas, os nossos acóltos, também as crianças representando os apóstolos nesta quinta-feira santa e também aqueles que não podendo estar aqui estão rezando conosco de suas casas. Mas, esse dia tão importante, tão especial para nós, da quinta-feira santa, eu costumo iniciar as minhas reflexões na quinta-feira santa com o mesmo pensamento, todos os anos. Nós nos transportarmos para o cenáculo, onde nós vamos acompanhar e estar ali presente. Quando Jesus reúne seus apóstolos, deixou os seus ensinamentos, o seu testamento, onde nosso Senhor vem apresentar aquilo que Ele mesmo chama do mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. fazendo a distinção e a separação da ceia judaica, daquilo que Ele vai fazer de novo agora, que é a instituição da Eucaristia, do santo sacrifício da missa e o dom do sacerdócio católico. Nosso Senhor celebrando, vivendo esse grande mistério, mas sobretudo algo tão importante, Nosso Senhor dando aos apóstolos o poder de fazer o mesmo. Dando aos apóstolos o poder de celebrar a santa missa, de torná-lo presente na hóstia consagrada, Ordenando que eles assim o fizessem E também ordenando Que eles imitassem os seus exemplos Sobretudo Esse exemplo de caridade Esse servir Colocar-se a serviço Por isso esse dia é muito especial para nós Nós estamos presentes no cenáculo, vivendo tudo isso Porque o que acontece no altar Não é uma encenação teatral O lava-pés dos apóstolos É sim uma encenação Para facilitar o entendimento daquele momento Mas o que acontece no altar O sacrifício do Senhor É a realidade Eu não tenho nenhuma dúvida E não podemos ter De que nós estávamos presentes no pensamento do Senhor Que enquanto Deus Tudo é sempre um eterno presente E que cada gesto, cada palavra Cada movimento do Senhor Foi também pensando em nós Nós estávamos presentes no seu pensamento No seu coração Nós estávamos presentes no seu coração Eu tenho certeza que Eu enquanto sacerdote Naquele momento Quando Jesus Tornava os apóstolos Seus sacerdotes Também estava presente Nessa escolha Nesse momento Não é força de expressão Mas a Santa Missa Torna presente real O sacrifício do Senhor É de fé Sem distinção de tempo O mesmo e único O sacrifício da cruz Antecipado por Jesus Na quinta-feira santa E cada um de nós Quando nós comungamos Nós podemos ter essa certeza De que o Senhor Quando instituiu a Eucaristia Já sabendo de cada momento Que nós o receberíamos Na Sagrada Comunhão Já sabendo de cada santa missa Que nós iríamos viver É grande a nossa fé É maravilhosa a nossa santa fé católica Que torna presente real pra nós Esses mistérios Mas também Presados irmãos e irmãs Nosso Senhor Também pensava em nós Em cada um de nós Em cada momento da nossa vida Nesse momento que Todos nós estamos vivendo Ou sofrendo ou sofrendo Ou sofrendo ou ajudando A quem sofre Mas não precisamos ter dúvidas Mas não precisamos ter dúvidas De que quando o Senhor Disse Eu vos deixo Um mandamento novo Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Tudo que está sendo vivido Hoje Estava no pensamento do Senhor E esse mandamento novo Deixado pelo Senhor Para que nós recebêssemos Em nosso coração Em nossa alma Nesse momento Nessa semana santa Com muita fé E para que nós tenhamos Essa certeza De que nosso Senhor Disse isso Para nós E cada pessoa Nesse mundo Deve assim pensar E esse dizer Essa palavra do Senhor A nós Como se nós fôssemos Únicos nesse mundo O olhar do Senhor É sempre individual E é importantíssimo Para nós Pensarmos nisso O que o Senhor Disse para mim Eu vos deixo Um mandamento novo Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei E se ele disse isso Para mim E assim todos nós Devemos pensar O quanto nós Estamos vivendo O mandamento Da caridade Precisamos em primeiro lugar Amar o Senhor E o fundamento Da caridade Está nele Assim como eu fiz Assim façais Também Vós E para que seja Realmente a caridade Para que tenha Valor de vida Eterna É preciso Estar unido Ao Senhor Ser uma expressão Uma consequência Natural De um coração Que ama a Deus E porque nós Amamos a Deus E o Senhor Ama a todos Nós os dispomos A servir O nosso próximo Que vos ameis Uns aos outros Como eu Vos amei Em toda a história Da igreja Em toda a vida Da igreja Em todos os tempos A igreja católica Sempre vai destacar-se Pela prática Da caridade As maiores instituições Caritativas do mundo São da igreja católica Mas o catecismo Nos diz E hoje é um dia especial Para nós pensarmos nisso Que todos nós Podemos dizer Nós somos a igreja É o corpo místico De Cristo E todos nós Fazemos parte Do corpo místico De Cristo E se a igreja Sempre deu esse testemunho Da caridade E se nós somos A igreja Nós precisamos Também Viver Esse testemunho Da caridade Viver esse Mandamento novo Da caridade Aquilo que tanto Converteu Os romanos Que eram pagãos Era o exemplo Dos cristãos Verde Como eles Se amam E se amavam Se ajudavam Socorriam Uns aos outros Porque amavam O Senhor O primeiro momento É nós estarmos Com o Senhor E nós o amarmos Amado Teresa de Calcutá Que destacou-se Por uma grande obra De caridade No mundo inteiro Fazendo multiplicar Tudo isso Não permitia Que as suas irmãs Deixassem um convento Para cuidar Dos mais pobres Dos pobres Como ela dizia Sem passarem Ao menos Uma hora Diante do Senhor Na Eucaristia Precisamos Amar a Deus Precisamos Estar com o Senhor E precisamos Amar O nosso próximo E nosso Senhor Permite Circunstâncias Ocasiões Em nossas vidas Para nós Testemunharmos A nossa fé A nossa fé A nossa caridade A virtude cristã Oportunidades Que ele coloca Aos montes Para nós Nesse momento E que nós Precisamos E que nós precisamos Viver O quanto Alegra O nosso coração Os testemunhos De fé O quanto A fé Católica É imprescindível Na vida De todos nós Momentos felizes Louvarmos E bendizermos A Deus Momentos Difíceis Duros Tristes Louvarmos E bendizermos A Deus E no meio De tudo isso Que nós Estamos vivendo Eu gostaria De partilhar Alguma coisa Daquilo que Recebemos De testemunhos Da fé Nesses momentos De tão Duras Provações Quando muita Gente viu Em minutos Escapar das suas mãos Aquilo que Lutou e conquistou Durante toda a sua vida As coisas materiais Mas muitos Testemunhos Que fomos recebendo Nessa proximidade Nesse contato Nessas conversas Nesse contato De caridade As irmãs Trouxeram Muitos Desses testemunhos Que no meio De tanta Perda Material No meio De tanta Dor Alguém Muito feliz Chega A irmã Eu salvei A minha imagem De Nossa Senhora Eu salvei O quadril De São José Que a senhora Me deu É o que eu consegui Salvar Eu salvei O terço De Nossa Senhora Salvei O meu terço Ao receber Uma oferta Uma ajuda Eu já recebi Passa pra outro Que precisa mais Eu já recebi Na minha casa E o que recebeu Foi tão pouco Talvez pra um dia só Mas uma consciência Honesta Diante do Senhor Sempre com a certeza De que Alguém Precisa mais Ou pode estar Precisando mais Aqueles que desconhecem A fé católica E que pensam Que tudo isso É um vazio É falso Pobres Coitados Nesses momentos Nós Vivemos Identificamos E como que Nos envolvemos Nesse grande Mistério de fé Porque é muito fácil Pra todos nós Dizer que nós Amamos a Deus Louvarmos e Bendizemos a Deus Quando tudo está Muito tranquilo Mais sereno Mais ou menos No conforto Mas conseguimos Dizer do profundo Da nossa alma O quanto Nós amamos A Deus No meio Das mais Duras Tribulações São os mistérios Da fé Nas comunidades Mais atingidas O que mais Foi ouvido Todos que tiveram Contados irmãos Os leigos que foram Todos Nós vimos Claramente A mão De Deus A proteção De Deus Que não permitiu Que ninguém Morresse Uma pessoa Sem fé Incrédula Ateia Ou Incrédula Distante De Deus É incapaz Incapaz De ver No meio Desse grande Desastre A mão De Deus A providência De Deus O cuidado De Deus Com os seus Filhos E um cuidado Muito particular Uma presença Muito forte Da Virgem Maria Não sei se vou Conseguir dizer Um testemunho Que também recebi De alguém Que via A sua A sua casa Sendo Preenchida Pela água Vinda do céu E que não tinha O que pegar Para salvar E saindo de casa Às pressas Porque A água Quase atingia O teto Viu uma imagem De Nossa Senhora Aparecida E a referência Que ele teve Naquele momento Segurou Aquela imagem E disse Para Nossa Senhora Eu salvo a Senhora Mas a Senhora Salva a minha vida Eu fico pensando Naqueles incrédulos Na importância Dos sinais Cristãos Para nós Aqueles que Desacreditam Do quanto Nós venerarmos Uma imagem Nós segurarmos Um terço Alimenta A nossa fé Óbvio Que Nossa Senhora Estava no céu Mas Estava ali presente Na vida Daquele homem E salvar A imagem Para ele Era salvar Nossa Senhora Eu salvo A Senhora Das águas Mas a Senhora Salva a minha vida E ele salvou Nossa Senhora E Nossa Senhora O livrou Tanto que eu recebi Esse testemunho Como não ver A mão Da providência De Deus Em tudo isso E como não Nos dispormos A viver Esse mandamento Da caridade É preciso Nós nos movermos Nos colocarmos Em ação Precisamos Como que Abalar As nossas Estruturas Diante do Senhor E nos colocarmos Em ação Não nos acomodarmos No conforto Da nossa casa E quando nós vamos Ao encontro Dessas pessoas É encontrar com Jesus Sem nenhuma dúvida Aquilo que fizer Diz ao menor Dos meus irmãos É a mim Que fazeis E é preciso Nós levarmos A presença Da igreja Todos nós Nesses momentos Sobretudo Na prática Da caridade Estendermos A nossa mão É esse mandamento Novo Que o Senhor Vem nos dizer Nesse dia Nessa quinta-feira santa Que vos ameis Uns aos outros Como eu Vos amei Vamos nos alimentar Hoje da Eucaristia Estando devidamente Preparados Por nós E por muitos Que gostariam De estar aqui Conosco Que não podem Vamos nos alimentar Desse amor De Deus Recebendo Recebendo o corpo O quanto O quanto as orações A pessoa Depois do silêncio Da sua oração Possa dizer Obrigado Senhor O Senhor Ouviu a minha oração O Senhor Esteve presente Aqui Socorrendo A minha necessidade Eu sabia Que o Senhor Não me abandonaria Porque apareceu E nós precisamos E nós precisamos Deixar isso Marcado Na história Primeiro A nossa obrigação Diante do Senhor Mas deixarmos Marcado Esse testemunho O quanto A igreja católica Os católicos Foram imprescindíveis Foram presentes Na prática Da caridade Nesse momento Tão duro E talvez Até então Único Na história De nossa cidade E nós precisamos Viver Esse mandamento Novo Continuemos A Santa Missa Nós teremos Agora A cerimônia Do Lava Pés E nosso Senhor Como fez Com os apóstolos O sacerdote Vai repetir Os gestos De Jesus E aproveitemos Esse dia De modo especial Essa Santa Missa Para nós pensarmos O quanto o Senhor É bom Na vida De cada um De nós O quanto Nós devemos Examinar A nossa consciência E confessarmos Os pecados Muitas vezes Que nós Cometemos E não confessamos As faltas De caridade Generosidade De amor Ao próximo Que nós sejamos Movidos pelo Senhor Tocados pelo Senhor E que nós possamos Por onde nós Passarmos Darmos o testemunho Da nossa fé Testemunho Testemunho De esperança O testemunho Da caridade Eu vos dou Eu vos deixo Um mandamento Novo Que vos ameis Uns aos outros Como eu Vos amei Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Podemos permanecer Sentados Aguardar um instante Que nós vamos Preparar Aqui a cerimônia Do Lava Pés E durante a cerimônia Podemos permanecer Sentados Para que todo mundo Possa assistir As crianças vão vir Aqui para cima No altar E para nós Acompanharmos a cerimônia Enquanto O coral vai cantar Exatamente Esse mandato novo Esse mandamento novo E também Esse hino tão belo Que é presente Na liturgia de hoje O Bicáritas Et amor Deus Ibi este Onde está O amor Onde está A caridade Deus Aí está Onde está Onde está